E aí, galera! Tudo bem, LZ? Aqui é o Daniel e mais um vídeo aqui com a nossa série de Mafia 3. Vamos então dar continuidade aqui à DLC. E no finalzinho ficou aqui pra gente falar com o MJ, finalzinho do último vídeo, né? Então vamos lá falar com ele. Normalmente essa é uma missão secundária. Eu tenho oportunidade de você. Você não tinha gastado algum tempo, não? Você não tinha gastado algum tempo, mas eu não tinha gastado algum tempo. Eu fui e pegou com a Brigade da Slim, não tinha gastado. Eu ainda estou tentando tirar as coisas e correr de novo. Já tenho vultos no fundo, tentando pegar minha antiga operação. Você precisa de alvo? Talvez eu vou te levar para essa oferta de um parceiro. Se você está interessado, nós podemos construir algo aqui, cara. Eu posso pensar em torres difíceis. F***, MJ. Vamos entrar em New Bordeaux High. Casa de Cultivo. Use a sua casa de cultivo para plantar e vender erva em New Bordeaux. Adquira mais variantes e expandindo a sua operação, você poderá melhorar a sua casa de cultivo. O MJ é o seu principal contato da operação de herbalismo. Venda ervas ou bastante para que o MJ te ofereça oportunidades para aumentar o seu nível de herbalismo e ganhe novas variantes de ervas para plantar. Alcança o nível máximo de herbalismo para receber uma recompensa especial do MJ. Pegue a maconha silvestre. Plantando erva. Para começar a cultivar, selecione sua casa de cultivo e depois escolha a variante que deseja plantar usando a bancada. Use sua bancada para plantar erva, comprar melhorias e incrementar a sua operação de herbalismo. Lembre-se, você pode usar a sua bancada para gerenciar qualquer casa de cultivo que você possua. Entendeu. Use a bancada. Vamos lá. Cultivo, melhorias e laboratório. O que a gente já tem aqui como melhorias? Melhorias plantadores. Selecionar. Plantador básico. Plantador melhoria mais um. Melhoria mais dois. Está bloqueado. Vamos comprar uma melhoria mais um. E é o que tem. Por enquanto é o que tem. Iluminação. Com certeza. Ué, não tem mais um. Pensei que ia ter mais um. Ah não, é que isso aqui são poucas. Plantadores. Ué, aqui é só... Ah não, tá. Eu estou dobrizando. Cultivo. Plantar. Colher. Vamos plantar. Maconha silvestre. E a única que tem foi a que a gente pegou ali. Variante plantada. Apenas plantas adultas podem ser colhidas. Fertilizar. Você não possui melhorias de fertilizante para esta casa de cultivo. Replantar. Destrua a variante já plantada. Replante uma nova. Não. Plantamos. E aí? Tudo que temos é um pequeno bebê reefer agora. Dê-me um pouco de tempo. Ok. Posso plantar mais aqui ou não? Por enquanto é só aquela bancadinha mesmo. É, agora tem que esperar crescer, né? Então beleza. Então vambora. Com certeza no mapa eu devo encontrar mais ou senão eu vou ter que ir lá nas minhas casas lá, né? Pra saber onde que é agora. Contrabando. Sexo. Drogas. Casa de banho. Construção. Acho que não tem não. Corrida. Bar do Sam. Dinheiro atual na carteira. Tenho que pegar meu pagamento lá com a senhorita Cassandra. Eu tenho que terminar essa missão aqui com a Nick também. Mas beleza. Aí vamos deixar nossa ervinha crescendo. E vamos aqui então falar com a Roxy, o pai dela, alguma pegada assim. Vamos ver o que tá pegando por aqui ainda. Ah, Sinclair. Você acha que você vai lidar com uma coisa? Ah. Você fez um bom trabalho com o Slim. Os fedes têm ele. O que ele está fazendo é para mudar isso. Mas toda essa evidência... É o começo. Mas mais pessoas em Sinclair precisam falar. E eles tentam se o Departamento do Sheriff e quem mais os terrorizou. Onde eu posso começar? Eu posso te mostrar para alguns cidadãos preocupados em Sinclair. Vamos ver o que eu posso fazer para ajudar. Obrigado. Ajuda-los e nós vamos ficar um passo mais perto para manter o Slim Beaumont behind bars. Ok. Um homem bom. Vamos pegar um carro. Ah, tá de sacanagem que eu vou com esse carro aqui, né? Ainda mais agora que eu ganhei o carro dela. Estou na Baia e eu preciso de transporte. Oi. Eu vou chegar com você logo. Falho com o advogado. Aqui está o seu carro, boss. Agradeço. Vamos embora. Vamos embora. Eu acho que ainda vai rolar um tiroteio nessa base aqui, ó. Porque tem uns bogus de explosão ali. E aí... Este carro aqui é rápido, hein? Não, não deu. Tentei usar a câmera lenta pra salvar, mas não deu não. Caraca, volta pra sair, tipo, aqui do lado. Nossa, meu. Tipo, o carro começa a se perder, você vai dar um totózinho pro lado pra arrumar, ele não arruma, ele simplesmente vira. Ah, é onde dá merda. Cheguemos, vamos falar então com o advogado. Nossa. Não tem advogado, não. Eu não vou ler isso não, é muita coisa. E aí, senhor advogado? Você é Remus? Cristian Remus, Esquire. E você é Laveau's acquaintance. Não mind a mess. Eu entendo que você pode me ajudar a me dar a Blanche. Blanche, você é uma mulher? O que o Slim quer com ela? Bem, você vê, eu tive ocasião de fazer serviços legais para o Sr. Beaumont. Eu vou cantar como um canarinho. Vai até o Ferver. Pode ficar tranquilo que eu irei dar um jeitinho. O carrinho já tá, já. Humano. Bora. Também cada paulada que eu dei, né? As ruas aqui tá vazias, não tem nada em ninguém. Perdi a saída. Cheguei. Ué, por aqui não tem ninguém. Ih, pior que eu não tô com as minhas armas, ó. Pô, aí trollou, hein? Pera aí. É, tem aquelas minhas armas que eu já tô acostumado, né? Aquelas pistolas bosta lá que eu peguei no finalzinho. Pô, sacanagem. Eu tinha... Não, isso aqui é zoeira, né, mano? Eu tinha lá todos os M's gritantes, todos os explosivos, tá tudo tipo cheião, carregado. E eu tipo, perdi tudo naquela missão lá. Onde o xerife pega o Lincoln. Porra, sacanagem isso, mano. Eu não lembro qual que a gente usava, acho que era essa Viper aqui, né? Espero que sim. Viper 5.5. Rank visão noturna. Será que isso aqui é boa? Vamos usar a da visão noturna aqui pra ver qual é que é. Eu já nem lembro quais eram as que eu usava também. Armas especiais. Tem uma lobo mau. Cadência. Isso aqui é boa pra preula. Só que só cabe 3. E eu não tenho dinheiro pra comprar. Vamos pegar a pistolinha com o silenciador porque ela é sempre bem-vinda. Cadê? Clipper 4-4. Onex com mira. Master som silenciada. A gente ganhou a arma dela, não ganhamos? 10, alguma coisa. Não, sei lá. O que é que é? Vamos embora. Olha lá, eu tô sem kit médico também. Porra, aquela última missão me deu uma trollada bonita, hein? E aí sim. Morre não. Morre não Oh, louco Ah, tem um lá em cima Toma Porra, para aí na minha frente Ah, porra, língua, aí você trola, né? Ah, cadê? Toma Toma Segura Não, esse foi o vidivisão noturna Não vi diferença alguma Vidivisão noturna aí não tem nada Olha, qual é a vantagem dessa visão noturna? Não sei Vambora A gente tem que libertar a mina Vamos lá libertar a mina, então Olha o que tinha aqui, ó Opa, tem um aqui, ó Melhor, tinha um aqui, ó Let me out of here Come on, another cop Find and cover Available units suspicious individual on foot Officers investigating Suspects still at large Additional units responding Toma Toma, então Beleza Deixa eu pegar aqui, ó Esse kitzinho médico Que é Esse cara tá na redondeza aí, né? Hora de fugir Daí Ok Será que ele é muito caro? Ah, tem um carro aqui, né? Só pegar o carro e vazar Falou, senhores Nossa, o cara tá aqui ainda Vou pegar esse carro aqui, né? Que é bem melhor E vambora Tranquilo Vamos voltar lá de vogado Opa, opa, opa Tem uma outra missãozinha aqui Como assim? Vamos pra lá Tá mais próximo Vamos ver Qual é que é Ah, cheguei derrubando a siga Aquela casa da mulher todinha aqui Mas não pega nada não, né? Peraí, tia Peraí que eu tenho que vir aqui Pegar essa grana Não, não quero saber da notação, não Peraí que eu estou aqui, né? E aí Você está com o Leveu, certo? Slim's alunos amigas do departamento Are planning to dump a whole mess of documents for the man Let me guess, documents that can help send Slim up the river Bobby My husband Worked records of the department When Slim went up, Bobby overheard one of the deputy Tupelo Talkin about boy and all kinds of shit Records of the fucked up shit Então vamo lá, vamo vá até o Landris Sei que a gente já concluiu aquele lá, mas vamo aproveitar esse que tá próximo Aproveita o caminho e já faz dois por um Caramba, que batidinha é essa que eu dei aqui? Encontre o Tupelo Ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu Tudo bem? Alô? Meio riscado isso aqui, mas... Hum, acho que alguém tomou uma facadinha na cara Na face, pra ficar ligeiro Nossa, olha os objetos tudo flutuando aqui Bugzinho, hein? Ok Nossa, tem um monte de cara lá embaixo agora também Espera que eu vejo Mano, é foda que é três caras, mano Ui Ui, peraí Tô de sacanagem com a minha cara, né? Ah, mano, mentira que o cara viu Nossa, disse que viu, viu, né? Temos que descer aqui agora Encontre o Tupelo Temos que interrogá-lo Ah Am I hearing things? Am I hearing things? Só pra garantir que você não vai fugir, tá? Mas a gente tem que encerrolar 하고 Eu não vou fugir Temos que ir pra ela Mas você tem que zerar Lá Um 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 Encontrado já, vambora. Uma facada sem dó no meio da boca. Vou apagar uma granada. Nossa, o carrão está ali no esquema. Mas será que dá para estourar essas garrafas? Não. Ficaram bugados mesmo. Vambora. Se você não está conosco, você está contra nós. Ei, cara. Estou com você. Não, vocês estão bem. Eu quero dizer que você não está conosco. Ah, legal. Ué, já que vocês descobriram, né? Infeliz. Não morre não. Nossa, para que o cara passou correndo aqui. Toma, no peito, para ficar ligeiro. Na bunda. Vou subir mais um pouquinho, porque tem dinheirinho. Eu morro? Não, então vambora. Roube o veículo com as evidências. Beleza. Calma. Chega aí então, mano. Cadê vocês? Cadê? Vamos ver se eu estou dando a visão doutora e me ajuda para alguma coisa. Não vai me ajudar em merda nenhuma. Vou fazer algo com ele. 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 aqui. Aqui é uns fusíveis. São sempre bem-vindos. Acho que estou com 50 fusíveis. Tem mais outro ali no cantinho. Pô, maior raiva deles terem me identificado, mano. É sempre sim. O cara não pode ver que ele é dessa merda. Agora a gente for sair vai ter 50 negros vindo atrás perseguindo, certeza. Temos uma anotação. Vamos ler a anotação. Procurado pelo departamento de xerife, blá, blá, blá. Quem quiser ler dá uma pausa aí. Tá bom, né? Limpamos o que tínhamos para limpar. Vamos pegar aqui, ó. Kit médico, sempre bem-vindo. E vambora. Vá, vambora. Estou amostrando. Anotação adicional para responder. Serviço espereitivo. Doce 25. Em cima da caixa de grate. Backup! Que louco! Que brotou. Vamos embora Por aí foi fácil Prontinho Um homem bom chame um motorista Não, não é só a porta não Tá brincando de entrar e sair? Essa aqui que tem aqui um kitzinho E vamos ver aqui Chame o motorista Concluímos Concluímos Chame o motorista Beleza Vamos embora Vamos terminar Customização Está disponível apenas para sua frota Da entrega de Nananananana Sua frota de entrega de veículo Solicite um carro através do serviço de entrega Ah tá Só da pra mim ver Customizar com o carro Não Não é arma não É carro Quero caro Quero caro no nome dela Não é um carro O carrão está vindo ali Não é Você quer algo? Deixe-me saber A DLC A DLC do Dying Light Que tem aquele mapa Adicional Também né Na nova área É É um jogo Que eu tenho que trazer para o canal também Que é um jogo muito bom Dying Light Dying Light Bom Tipo Desenvolvendo Um Mas vocês vão testificar Se não tem que olhar para minha espada Para o resto da minha vida Daí Daí Eu vou testificar Você tem que se cuidar agora Aí, mais uma completa Terei me dar uma graninha aí, né? Em forma de agradecimento, pá Não ficaria chateado com a graninha no bolso, não Então vamos lá Fale com o padre Bem-vindo, bem-vindo, amigo E nós somos uma congregação aberta para todos Eu sou o amigo Laveau Oh, Deus, cara Nós não temos muito gente colorada em essas partes A União Southerna diz para isso Sim, esses assolos têm seus hooks em Sinclair Ah, desculpa Ah, f*** Ele é um louco, mas ele se julga se deixar a União Southerna Ele vai manter a Sinclair e a liga E manter as pessoas quietas Então você quer que alguém se misture? Fazer isso difícil para a União Southerna Você vai encontrar ralheios acontecendo no parque de trailer Sinclair E na antiga farmã Eu acredito que você é um instrumento de justiça E eu peço que você possa convencer eles de deixar a minha pessoa ser Reuniões do Sindicato Sulista A congregação do Jeremia está sob ameaça do Sindicato Sulista Encontre um carro resistente e use-o para pôr um fim nas reuniões Ok, então Ataque à reunião No parque de trailers Bom, carro resistente, acho que seria esse aqui, né? E vamos embora Vamos dar um fim, então, nessas reuniões Segura Combate com carro Só vai Um já foi Não, sério que eu bati numa plaquinha Desce e o carro para Dois já foram Uma rampinha aqui Vamos lá Agora é só matar o líder Vamos embora Vou usar um kitzinho médico aqui Porque o carro é resistente Mas eu não O GPS me trolando Mano, onde o GPS está mandando eu ir? Mano, a casa do caralho Esse aqui tem mais caras Vamos lá Fai Opa, tem mais uma kill Agora só falta um que tá ali em cima Opa, já vi como é que eu vou acertar ele O que? Eu errei? Peraí que agora eu não erro não Voltinho Volte até o padre É padre, manda outro mais difícil Que esse aqui já foi Chegamos E aí, senhor padre Pouco provável Aí, completamos mais uma Cidadãos Preocupados Fale com a voz Então vamos lá falar com a voz Ai Acho que eu trollei não virando ali, né Nossa, pra onde é que eu tô indo? É, tem que virar lá mesmo Tem jeito não Tem outro caminho? Não, porque no fim todos eles vão andar lá Deixa eu cortar aqui Pô, esses arbustos aqui que não dá pra passar é sacanagem, né, mano? Mãe do carro se destrói Ah, sério, mano? Olha só, tinha uma rampa aqui, ó Oh, filho, traz um carro aí pra ela Porra, cês tão trolando, né, mano? Se eu soubesse, ó É só ter pulado aqui, ó Ah, tem que tomar cuidado Que se eu cair aqui nesse meio aqui Certeza que não tem volta, né? E agora, cês podem me trazer um carro? Tentam me atropelar mesmo? Pô, era uma mulher, né, porra? Foi mal, tia Mas cês tentam me atropelar Então, não posso fazer nada Vamos lá, então, falar com a voz Antes, vamos dar uma olhadinha Como é que tá aqui a parada das ervas Caraca, o logo já tá crescendo em todo mundo Vamos lá, cultivo Ah, já há uma planta sendo cultivada aqui Tá, então vamos ver em melhorias Plantar, colher Apenas plantas adultas podem ser colhidas Porra, como é que eu sei Se ela já tá no tempo ou não Ah, do cara cresceu tudo, mano Então tá, né Ah, achava que eu ia explodir Não, não explode, só não Não vai ter combate aqui Cheguei, senhora vossa Obrigado a você, Slim Beaumont Estando bem como é que é suposto estar Em uma caixa Você controla com esses caras? Irma, the preacher, Remus Irma e Remus deixaram a cidade Under the movement's protection Jeremiah, he's still there Still preaching You did good Oh, uh, Roxy sends a best Says you owe her a letter You two corresponded? Ah, that's, uh That's my cue to split I'll catch you on the other side, Lebo Mexe, mexe com o cara que você vai ver só The arrest and subsequent conviction Of Sheriff Walter Beaumont Exploded from a story of small-town corruption To national news You see, Beaumont named names He implicated over a dozen co-conspirators In the Sinclair Parish Sheriff's Department He, uh, identified members of the white supremacist Southern Union Some of those men belonged to the Louisiana political machine For his part, Beaumont accepted a sentence of 15 years in prison He served 12, most of it in solitary confinement for his own safety He, uh, was shot and killed in 1989 In the driveway of his home There were no suspects and No one was ever charged Adesivo desbloqueado Celidão despreocupados completa E aí, finalizamos então a DLC? É, acho que com isso então a gente finalizou a DLC, né? Melhorias, preço inicial Ativar o objetivo Ah, tá ali, ó Progresso do crescimento, 75% E aí, será que liberaram o Fast Travel? Não liberaram? Bem provável que não, né? Porra, uma coisa que eles deveriam atualizar no game, né, mano? Não, não tem o Fast Travel Vou lá falar com a Cassandra A gente faz uma dessa missão dela 45 na mão E a gente aproveita pra pegar a graninha que tá lá Porra, mano, eles tinham que colocar Fast Travel no jogo Acho que não tem, não tem nenhum botão pra gente poder apertar Cobertura dos grampos Objetivos Deixa eu ver E o Bordelx Ué, esse aqui não Ah tá, esse aqui são as corridas Falta então uma corrida Nossa, tem bastante corrida, hein? Aqui a gente tem que completar essa aqui pra poder liberar as outras Vale com a Cassandra O que a gente já fez Bom, beleza Então temos ainda essas missõezinhas pra fazer Eu vou chegar a você de certo tempo O que a gente já prometeu Agradeço Eu sei que eu já olhei o mapa diversas vezes Mas eu acho que Antes da gente ir lá na Cassandra Eu vou fazer essa missão aqui com a Nick Eu sei que vai, tipo, mano É longe Bem, bem longe Mas é... É a única que tá faltando Que a gente vem aqui, ó Em recursos, diário, coleção Não Diário Também não Recursos Aqui Alma Dias Parece bem fácil Ou não a gente fez 2 de 2 E aquela ali seria isso? Parece bem fácil Não é completamente fodido Nick Então vamos voltar aqui em recursos Ah, não é a alma É a Nick Confundi É, completamente fodido Falta uma Então vamos fazer ela lá E a gente já finaliza Essa dela É, é, é É, é É, é É, é É, é É Temos um fusívelzinho aqui Vamos pegar a lua então Tem outro ali pra cima Mas outro não vou pegar não A gente já tá com 55, meu Vambora Vamos para a camionete Tenho 5 balas Agora não tenho mais 5 Nossa, tem cara pra caramba aqui Vamos pegar o seu coxuca, acredita nisso Vamos pegar o seu coxuca 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 Acredito Vamos pegar o seu coxuca Eu acho que alguém tomou Dê o seu coração a Jesus, meu Não vai correr não Porque eu vou te pegar Oh, 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 oh Ai, caralho Deixa eu parar de brincar, né É, chega Toma Tô querendo finalizar Pra ver como é que ia ser, mas Beleza Opa, e aí, como vai? Corre Corre aí Opa, tem mais um aqui? Cadê? Aparece aí Lá da puta Fui fazer gracinha, me lasquei Perdi duas curas Perdi duas curas aí Ainda bem que eu não morri, né Fossei o Watch Dogs da vida Dois, né Porque um também, ó O Aiden segura, tira o paprio, né Vamos então levar a caminhonete embora Tem que tomar um cuidado danado Pra gente chegar até lá Olha a distância Mas é necessário pra gente concluir essa missão, né Deixa eu ver se a gente consegue algum atalho Não tem não, é só seguir mesmo esse caminho aí Então vamos com toda a calma do mundo Vamos lá completar essa missão É importante Três mil metros Quero trazer também Aqui no canal A DLC do Naruto A DLC do Naruto já tem mais de um mês aí que saiu E... Eu tenho que trazer ela Eu tive alguns probleminhos no Naruto Que tipo... As vozes estão em português Mas eu não sei porque Todo o texto tá em inglês Tipo, não tá mais em português o texto Tudo bem que eu não falei assim Entre aspas em nada, né Mas o importante é a dublagem mesmo Mas o texto do game tá tudo em inglês Eu tenho que arrumar isso aí Pra tá trazendo a... A DLC do Boruto É rapidinho também, mas é bem legal Eles pegaram todo o filme do Boruto E... Trouxeram pro game Nessa história Chegamos já na cidade Agora bastante movimento de carro Andamos já na metade do caminho Até que foi tranquilinho Legal de ir passando assim pela cidade Você vai relembrando, né Os locais Que bom! Ali a gente pegou aquele cara Lá a gente pegou aquele outro E a Mafia é um jogo muito bom Nossa, essa área da cidade tem um monte de coisa pra pegar ainda, hein Olha no mapa Lotado de coisinha Tem que tomar cuidado Tem que tomar cuidado Precisa arrumar confusão com a polícia Agora, meu Tomem pertinho aqui do objetivo Arrumar confusão e lascou Não almoque Por que você está indo? Não tem nada sexo sobre a junta deslumbrada na esquina, melhor não irmos sem isso, mano. Então tá aí, finalizamos, estão 2 de 2. Fale com a Nick, porra, a Nick tá lá na casa do caramba, mano. Vamos lá falar com ela. Vamos lá, vamos pegar a nossa... Nossa cara que ele já tá acostumado, né? Vamos dar só uma vortinha com ele. Tem um carro aqui para você. Aprende. Eu acho que não é uma boa ideia, porque tá aqui embaixo. Eu não sei se eu vou conseguir subir. Mas, eu louco, quase morri nesse pulinho. Mas tem uma playboy aqui para a nossa coleção. Ah, Lincoln, sobe aqui, mano. Porra. Olha, ele não pula aqui, ó. Não tá, né? Vamos usar o nosso carrinho novamente. Carrinho não, né? Carrão. Bora. Ô, merda, hein? Sabe o que dá para ter usado ali? A câmera lenta. Não bati em nada. Eu consegui desviar de boa. Só que eu tenho que mudar o atalho desse botão de câmera lenta, porque... Ele fica num lugar muito ruim de ser acessado. Tipo, aqui, ó. Dá aquela curvinha, pá. Embora. Eu pensei que tinha de novo. Eu tenho que esperar recarregar. Tá bom, mano. Tô nem aí pra vocês, seu drink. Eu tô aí, de subir ali e falar com a senhorita Nick. Só lembrar, né? Como é que sobe ali? Ah, aqui, ó. Sobe a escadita aqui, dá aquela volta. Nossa, acho que eu tô indo pro lugar, tipo, não tem nada a ver. Mas tem um kitzinho médico aqui, ó. Não, pior que... Não sei que volta que eu dei maluco aqui, mas... Cheguei, amor. Não sei que volta que eu dei maluco aqui, mas... Cheguei, amor. Não sei que volta que eu dei maluco aqui, mas... Jesus, cara, você não está brincando. Então, eu tomo que o negócio é bom? O velho velho está pôrindo em suas pães, ele é tão feliz. Ele não está no chocado, cara, mais. Surpreendido que ele não tem pedido no Vaticano de ter você canonizado. Oh, mas eles não tomam requerções do fundo de uma bota de whisky. É fácil agora, ele não é tão ruim. Olha, eu aprecio a sua relação com ele, mas... Há coisas que você não consegue. Ele é um diabo, um diabo, um maluco, um maluco. Lincoln. Eu vi alguém. Ela nome é Darlene. Meio de te dizer antes. Você vai dizer algo? Eu sei que é por isso que Burke está tão difícil em você. Então, ele sempre pegou para mim, mas... Mas ele não está aqui mais. Não, ele não está. Então, onde você vem para isso? Eu... Eu nunca tive muito de nada, ou qualquer pessoa. E o que eu tive foi levado de mim. Então, se tem alguém aí... Isso vai fazer uma diferença para mim, quem é que eu sou. Quando eu era uma criança, eu pensava que meu pai colou a lua da lua. F***. Ele era tudo para mim. Mas aí, um dia, ele me deu esse look... Como ele sabia. Oxe, do nada. Deu uma teladinha, né? Poder ter uma graninha para mim aqui, né? Bom, então é isso aí, galera. Concluímos aí 2 barra 2 dela, né? Vamos só dar uma conferida aqui. Então, a da Nick, 2 barra 2. A da Alma Dias, 2 barra 2. E também a do Emanuel Lazare, também 2 barra 2. Então, fechamos aqui. A do FIDA a gente já tinha fechado também. Só para confirmar aqui. Cadê? Preciso de um favor. Completamos, 5 barra 5. Vai ficar faltando, então, a da Cassandra. E a do Burke. A do Burke está 1 barra 5 ainda. Acho que da Cassandra também está 1 barra 5. Cadê? 45 na mão. 1 barra 5. Bom, então falta praticamente mais 8 missões deles e as corridas. Então, vou finalizando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo aqui na nossa série de Mafia 3. Falou e até mais.